fazemos durante uma negociação quando ela começa a estender um pouco mais, obviamente que a gente respeita todos os agentes todos os empresários mas o atleta do Corinthians, eu tenho o direito de conversar com o atleta e explicar realmente o que nós estamos oferecendo, não só na parte financeira porque tem uma parte importante que o atleta tem que saber o que o clube e a comissão técnica tem a oferecer ao atleta qual o objetivo que nós temos, então isso eu passei por louco, eu conversei bastante com ele expliquei qual é o objetivo que nós temos, que o Tite tem, tanto é que a gente quer dar um período um pouquinho mais longo de contrato, para que a gente possa ter ele ao médio e longo prazo também, porque é um atleta que nós enxergamos com a devida importância e por isso eu faço questão de conversar com o atleta, explicar todas essas decisões, para que ele possa também se sentir confortável de tomar a decisão dele. Para a gente finalizar, o Rodrigo já foi renovado o contrato com ele e o Bruno Henrique está no mesmo caminho. Bruno Henrique muito bem caminhado também e as questões foram muito parecidas, tanto do Rodriguinho como do Bruno Henrique e agora como está sendo do Luca estamos conduzindo de uma maneira muito tranquila, iguais.